Bom, agora chegou a hora da gente falar daquele assunto que a nossa Paulinha mais domina e de quebra dá excelentes dicas aqui pra gente todos os dias. Paulinha, quer dizer que a prestigiada série Grey's Anatomy vai abordar a pandemia do coronavírus na próxima temporada, que é qual? É a 52ª, é isso mesmo? É a 17ª. Nossa, como é longa a Grey's Anatomy, né? É das maiores, é até igual o Simpsons, que também não acaba jamais, né? É uma série que eu, por exemplo, desisti já de acompanhar Grey's Anatomy, mas que tem muitos fãs, tem muitos fãs. É uma série que consegue trazer novos personagens, aí alguém morre. Até dizem que um personagem ia morrer nessa 16ª temporada, mas como ela acabou precocemente por causa do coronavírus, está vivo o personagem. A gente não sabe direito quem é, quem sabe morra na 17ª temporada agora, não sei, mais um eliminado por Shonda Rhys. Mas o que eles disseram é que eles vão tratar, sim, da Covid-19 e com a ajuda de médicos, porque quando eles escrevem Grey's Anatomy, eles costumam acessar os médicos para ouvir histórias, curiosidades para trazer um pouco disso na mistura da série. E agora, os relatos que têm chegado a respeito do que os médicos estão enfrentando no combate ao coronavírus. Enfim, são informações surpreendentes, dramáticas, né? Então, a showrunner da série foi lá e disse o seguinte, ó, os médicos vieram a nós, fomos as primeiras pessoas para quem eles falaram sobre essas experiências. Eles estão literalmente tremendo, tentando não chorar, pálidos, e falam como se fosse guerra. Uma guerra para a qual eles não foram treinados. Então, muito provavelmente, teremos aí um pouco dessa tônica na 17ª temporada de Grey's Anatomy, que ainda não está sendo filmada. Então, muito provavelmente, eles vão roteirizar e já trazer aí, enfim, pontos vividos pela humanidade durante o coronavírus para enriquecer a 17ª. E a gente tinha mais duas temporadas confirmadas de Grey's Anatomy, 16ª e 17ª. Será que vai ter mais? Será que vai ter mais, gente? Essa é a verdadeira pergunta. Será que teremos mais Grey's Anatomy? E aqui no Brasil tem uma série que também... Quer falar? Fala aí, Joel, que eu não ouvi o que é. Só comentar que Grey's Anatomy é um dramalhão chato, né, Paulinha? Chato pra cacete. É todo mundo chorando o tempo inteiro, tragédia, sofrendo, amor. Eu gostava do House, porque o House era divertido. Ô, Paula, como é que mantém o sucesso 17 temporadas, hein? Shonda Rhimes, amor. Essa mulher aí é maravilhosa. Ela é tipo uma glória péssica, assim. Ela consegue trazer toda essa dramaticidade. E ela consegue também construir histórias cada vez com novos personagens. Que é bastante difícil pra uma série, né? Quando sai daquele cordas principais que todo mundo gosta. Normalmente a série se desgasta, acaba se encaminhando pra um fim. Mas em Grey's Anatomy ela consegue colocar gente nova, tramas novas. E a Meredith Grey, que é a protagonista, tem uma coisa muito legal disso. A gente tá acompanhando ela há tanto tempo, né? Essa mulher já passou por tantas coisas. Hoje ela é viúva. Então também tem uma representatividade legal ali da mulher. Apesar dela em Pompeu se envolver em várias polêmicas fora da série. Mas a personagem dela lá traz uma representatividade legal. Assim, de uma linha do tempo feminina. Que às vezes é um pouco ignorada, né? Porque a gente só fica na mulher, jovem. Ou quando tá tudo bem, sempre bela. E a Meredith já passou por tudo nessa vida. E a gente tá acompanhando até hoje. Muito bem. E aí, Adrilli? Você não gosta, então, de Grey's Anatomy? Eu vi dois episódios e achei um xarope. Grey's Anatomy tá aparecendo Dallas. Eu sou mais velho, eu lembro de Dallas. As pessoas ressuscitavam. É meio dramático. Não conseguiam. Foram umas 20 séries, 20 séries, 20... Como é que é? Temporadas. Temporadas. E eu não conseguia acompanhar mais, eu enchi o saco. Mas tem uma série nacional que também tá dando o que falar com essa história de, enfim, compararem com o que a gente vive na epidemia. Que é a Boca a Boca. Que é a série nacional do Esmir Filho. É super nova. Eu já assisti a série inteira. Aliás, uma produção muito bem feita. No trailer, a gente pode até sentir uma vibe meio euforia da HBO, que foi uma produção celebrada. Enfim, que muita gente tem a expectativa que seja premiada. E apesar de vocês verem aí, né, uma coisa meio adolescente, um pessoal de uniforme mexendo bastante em redes sociais, a trama é bastante densa. E parte da questão de um vírus que contamina as pessoas através do beijo. Então, tem essa história de uma epidemia. Apesar de ser um projeto super antigo, não foi atual, não foi feito agora para a pandemia. E tem cenas que são muito atuais. Por exemplo, o uso de álcool gel nas mãos. Essa questão do contágio, de como as pessoas se comportam frente a uma pandemia. Tem até um lance ali meio desolamento. Eu não quero falar muito, porque senão eu não vou dar spoiler da série. As pessoas me matam. Mas é uma série muito legal, que apesar de que vai aparentar muito adolescente, muito rede social, assim, no trailer, ela é de classificação de 18 anos. É uma série pesada, que trata de temas bastante relevantes, que vão desde racismo, religiosidade, desigualdade social, homofobia, relações familiares e até manipulação de DNA. Eu gostei bastante de Boca a Boca. Está disponível lá na Netflix. E o final dá margem para uma segunda temporada. Como a gente sabe que a Netflix é movida a números, veremos aí. Ô, Paulinha, a gente está vendo as cenas aqui. Quem nos acompanha nas redes sociais está vendo as cenas. Mas a fotografia parece bem interessante, né? Qualidade de imagem espetacular. É muito caprichada. É produção americana, Paula? Não, é nacional. Boca a Boca, Esmir Filho, o cara do tapa na pantera, gente. Evoluiu muito. Já tem longa, já tem curta, premiada. E agora com essa série na Netflix. E a trilha sonora é muito boa também. Tem coisas gringas. Tem Baco Exu do Blues, Trupe Chá de Bodo, Letrux fazendo uma música que é a música tema da série. The Knife, Chromatix. É muito legal, muito jovem, mas é 18 anos, hein, gente? É uma série com recomendação para 18 anos, porque tem cenas principalmente de sexo bastante fortes e também fala bastante de droga. Então é uma série recomendada para maiores de 18 anos. Está disponível na Netflix. Assistam para depois contar se isso é alguma coisa progressista, que não dá para ter, ou se está tudo bem e a gente pode gostar de boca a boca. Adrilis, e essa mistura? Senti uma pontada em alguém aí, essa aí. O que é, Joel? Não ouvi? Senti uma certa pontada da Paulinha em alguém. Imagina, eu nunca faço isso. Não é da minha personalidade. Como a abelha que sou. Adrilis, e essa mistura de ficção e realidade, hein? É legal. Estou em volta de silêncio nesse bloco. Agora que precisa falar, ele não fala. Eu não. O Joel me interrompeu oito vezes aqui, estou carente. Deixa eu perguntar uma coisa para a Paulinha especificamente. Existe sendo produzida nesse momento, ou a ideia de uma série que fale diretamente sobre a pandemia do coronavírus, e como estaria sendo produzida? Como é que está sendo feita a produção, não só de séries, mas cinematográfica, com essas medidas de isolamento, pode ter aglomeração. É possível fazer uma produção audiovisual? O La Casa de Papel voltou a gravar, não voltou, Paulinha? Acho que eu vi isso ontem. Então, as pessoas, aos poucos, vão voltar a gravar. Por exemplo, a Nova Zelândia, que radicou o coronavírus, é um lugar que as pessoas gravam bastante, principalmente essas séries que precisam dessas paisagens naturais. Então, quando eles se reabrirem, vai ser um lugar onde vai poder se gravar. Tem gente gravando à distância, a publicidade no Brasil está funcionando à distância. Então, você tem um diretor, você tem a pessoa na casa dela, filmando com o celular e sendo dirigida à distância, acompanhada à distância por uma equipe. E teve gente, sim, que tentou produzir alguma coisa, assim, separado, né? Eu acho difícil, porque é uma coisa que as pessoas não se encontram, mas, ué, é uma realidade que a gente está vivendo, e talvez alguém consiga transpor isso, né? Para a tela grande ou para a tela pequena das séries aí, trazendo uma história intrigante. O negócio é desenvolver um roteiro que consiga, né? Trazer alguma coisa de interessante, mesmo que filmada à distância. E sobre o coronavírus? Existe alguma coisa sendo feita, sendo realizada, projetada ou não? Eu acho que vai ter com certeza, né, Adriles? Mas eu acho que as pessoas já estão... Ué, acho que feito, não. Eu acho que as pessoas devem esperar até os desfechos dessa grande história que a gente está vivendo em tempo real, né? Para entender, enfim, de que forma vão tratar esse assunto. Mas que vai ter, com certeza vai ter. Ver, Grey's Anatomy já disse que vai ter. Ali a gente já tem certeza que como série médica eles vão tratar disso. Eu acho que isso vai, com certeza, se desdobrar. Mesmo porque essa história de epidemia não é nova no mundo do entretenimento. A gente tem diversas outras séries ficcionais ou baseadas em fatos reais que trazem essa história. Então eu acredito que isso tenda, sim, a aumentar. Eu dou uma ideia. O comunho do governo chinês e da OMS que criaram o coronavírus. Fala, Joel. Resta saber quem vai querer produzir para não ser, depois, sofrer represária do governo chinês. Fala, Joel. Eu reparo que nesse momento que a gente está todo muito isolamento, até uns meses atrás, quando estava mais forte, as pessoas não querem ficar vendo coisas que falem sobre o isolamento, sobre o sofrimento deste momento. Então as lives dos sertaneiros, que eram divertidas, isso aí bombava na audiência. Agora aquelas lives mais emocionais, não, vamos juntos, nesse momento, dar as mãos. Por isso aí o pessoal não queria... Ninguém aguenta mais, né, Joel? Tanto isso. A gente quer esquecer um pouco, quer se divertir, quer ver outras coisas. Quem sabe depois que passar tudo isso, a gente queira ver lives... Lives não, séries feitas com essa estética do isolamento, sobre a pandemia e tudo. Mas nesse momento, eu pelo menos estou querendo dar uma espairecida. Eu dou uma dica aqui para o... É, mais ou menos, viu, Joel? Porque esse filme, Epidemia Outbreak Inglês, ficou entre os mais vistos da Netflix, que começou essa questão do isolamento. Acho que as pessoas têm bastante curiosidade, né? Não é um filme sobre o sofrimento, é um filme feito antes, é um filme de... Sim. Você gosta de sofrimento, né, Adriles? Você gosta de sofrimento. Deixa eu dar uma dica para o Joel Pinheiro e para a Paulinha Carvalho e para você, Paulo Matias. Revejam a obra inteira de Ingmar Bergman. É felicidade só. Ok. Eles vão adorar. Muito bem, gente.